Música O resplendor das nuvens sempre a me acalmar O meu as na manga sempre a um passo à frente está Destino selado como eclipse a me cegar Mas minha coragem me faz levantar Vou provar o quão mais forte posso ser E ninguém vai me deter, eu vou brilhar Como vou crescer Sem olhar pra trás eu luto pra vencer Não há tempo a perder Vou conquistar com o meu poder